Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Esse é o seu boletim de quatro edições diárias com tudo o que está acontecendo no mercado financeiro e pode influenciar seu investimento, as suas decisões. Bem, hoje é feriado de finados aqui no Brasil, portanto o Ibovespa, a Bolsa, não abre nesta quarta-feira e nenhum indicador será publicado. Mas lá fora o mercado opera normalmente, tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo que pode influenciar a volta dos negócios por aqui amanhã. Então, vamos aos principais destaques. Começo falando de Brasil, aqui no nosso país, apoiadores de Bolsonaro seguem bloqueando estradas em 17 estados, como acabamos de ver, contrariando a determinação do Supremo Tribunal Federal. O mercado financeiro ignorou os bloqueios, fechando ontem com bolsa em alta, dólar em queda. A Confederação Nacional do Comércio alerta para um prejuízo diário do varejo maior do que aquele que aconteceu em 2018, quando o país viveu a greve dos caminhoneiros. Naquele ano, o prejuízo total dos 10 dias de paralisação foi de cerca de 18 bilhões de reais, com uma média diária de 1,8 bilhão de reais. Os setores mais afetados são combustíveis, supermercados e farmácias. Temos cobertura completa desses bloqueios aqui na CNN Brasil, como vocês estão acompanhando. Vamos olhar para o que está acontecendo lá fora. Hoje é dia de decisão de juros nos Estados Unidos. O Fed vai continuar subindo os juros com força, o que segue impulsionando a moeda americana, o dólar, que é o seguro do capital no mundo inteiro. O mercado tentou escapar dessa tendência, saindo dos ativos em dólar na manhã dessa quarta-feira, mas acabou virando. A moeda americana agora se valoriza contra a maioria das moedas no mundo. Aqui no Brasil, entre segunda e terça-feira, o dólar subiu forte. Aqui no Brasil não, desculpe. No mercado internacional, o dólar subiu forte com investidores se posicionando à espera do Fed. Aqui no Brasil, a direção foi contrária, com a entrada maciça de estrangeiros na Bolsa Brasileira. Nesses dois primeiros dias da semana, ao contrário do que aconteceu lá fora, o dólar caiu 3,7%. Vamos ver então como estão os índices do mercado internacional. Os futuros americanos e as bolsas na Europa operam perto da estabilidade, de olho com a expectativa na reunião do Fed. Essa deve ser a quarta e última elevação muito forte, muito intensa, de 0,75 pontos percentuais na taxa. Um movimento mais forte do juro americano em décadas. Mais de 85% do mercado aposta nessa decisão, segundo o levantamento e acompanhamento do CME Group. Como tem acontecido, mais do que o número da taxa, a coisa mais relevante é a comunicação dos banqueiros centrais sobre a sua estratégia para combater a inflação. E no caso de Jeremy Powell, o peso é muito maior, com repercussões no mundo inteiro. Vamos ouvir o economista-chefe da RPS Capital, Vitor Cândido, sobre o que esperar da fala de Jeremy Powell. Essa é uma reunião interessante porque a reunião de setembro é uma reunião que teve a projeção. Os membros do Fed falaram que eles acham que é de juros, desemprego, crescimento. E essa reunião não tem. Então o Powell vai ter que segurar no gogó depois na coletiva e explicar para o mercado por que a decisão de hoje e quais são os próximos passos. Então, muito provavelmente, deve já deixar indicado que ele pode desacelerar em dezembro. Se o Fed seguir esse script esperado pelo mercado, o ciclo de aperto monetário vai terminar com a taxa na faixa entre R$ 4,5 e R$ 4,75 ao ano. Um dos obstáculos a esse roteiro é o mercado de trabalho americano. Ontem, o relatório de ofertas de empregos de setembro mostrou que há duas vagas para cada desempregado nos Estados Unidos, ou seja, a economia está em pleno emprego. Hoje tem o relatório ADP e na sexta-feira payroll de outubro. Se os dados se confirmarem, mostrando um mercado de trabalho aquecido, a onda de cautela pode crescer. Na agenda dessa quarta-feira temos só eventos externos. Agora há pouco tivemos índices de atividade industrial de vários países na Europa, Espanha, Itália, Alemanha e França. Todos dentro do esperado, mas confirmando o terreno contracionista do setor. O evento mais esperado, claro, é a mesma decisão do Fed, que sai às 15 horas, horário aqui do Brasil, e a coletiva de Jeremy Powell às 15h30. Vamos passar rapidamente pelo que aconteceu na Ásia, Xangai. Xangai e Hong Kong fecharam em alta, repercutindo os rumores da flexibilização da política de Covid-0 na China, o que pode impulsionar a economia. Com isso, as ações subiram forte nos últimos dois pregões com a expectativa de uma recuperação. No Japão, o Nikkei se descolou e teve uma leve queda, acompanhando o que aconteceu ontem em Wall Street. O CNN Mercado fica por aqui, eu volto ao meio de 25 com a atualização de hoje. Até lá.